Olá pessoal, tudo bem? Thiago falando hoje só para trazer uma atualização da nossa operação de médio prazo em SINCIA, pelo menos uma vez por semana eu faço um vídeo falando a respeito da nossa estratégia do rastrador de tendências, que é uma estratégia que une análise fundamentalista com análise técnica, análise fundamentalista para selecionar as ações e análise técnica que vai definir o momento de entrada e o momento de saída das operações, então a gente sempre traz alguma operação que foi finalizada ou alguma operação que está em andamento para o pessoal entender na prática como é que funciona. E há duas semanas eu fiz o vídeo falando a respeito de uma possível oportunidade na SINCIA, ela acabou sendo iniciada na semana passada, a compra foi a R$ 15,80 com preço limite de entrada a R$ 16,04 e eu só queria trazer algumas atualizações e informações a respeito dessa operação. Primeiro pessoal, esse aqui é o gráfico da SINCIA, basicamente a gente fez a compra aqui, como eu falei, eu não quero esgotar nada hoje, tá pessoal, eu vou deixar todos os links com esse vídeo e explicando como é que funciona a estratégia aqui nos comentários na descrição. Basicamente a compra foi feita aqui embaixo, por quê? Porque ela estava perto de uma zona que a gente chama de zona de suporte, que tem uma possibilidade boa do preço bater e subir, caso o preço tivesse batido e caído, a gente sairia da operação que seria o stop loss, que seria uma operação com perda. Ela passou alguns dias lateral aqui caindo e por que isso é bom, pessoal? Porque as pessoas que não conseguiram entrar no primeiro dia tiveram a oportunidade de entrar nos dias posteriores. Então o que a gente faz aqui nesse caso, quando a ação não sobe? O pessoal da análise continua encaminhando a operação, a gente encaminha pelo WhatsApp, encaminha pelo nosso aplicativo e também para quem tiver logado no computador pelo nosso painel do trader, que a operação já iniciou e ainda está em ponto de entrada. Como assim que chegou até a cair? Ela chegou a cair bem aqui, chegou a cair uns 6%, a gente passou vários dias reencaminhando essa operação para os nossos clientes. A operação original, considerando os R$15,80 o preço de entrada, ela está dando em torno de 7%, mas já tem pessoas que estão ganhando até mais aquelas que conseguiram pegar um pouco mais embaixo. Tiago, eu já recebi um monte de gente que não é nosso cliente. Tiago, eu já quero vender tudo. Essa operação, pessoal, é uma operação para ter paciência. Claro, estou ganhando 11% lá e quero sair fora. Tudo bem, mas não é isso que a gente recomenda. O que a gente recomenda é exatamente seguir a estratégia e não é garantia também que a gente vai sair no ganho, porque a operação, como eu falei, é uma operação de mais tempo, não é uma operação de curtíssimo prazo. Eu prefiro esse tipo de operação aqui que vai durar meses, até porque eu não gosto de ficar operando todos os dias, mas como eu falo, sempre é uma questão de perfil. Então, a operação está recém no início. Está recém no início e a gente espera, claro, que a operação continue aqui andando a favor. Mas caso não ande a favor e comece a dar perda, daí a gente estopa e avisa todo mundo. Eu só queria fazer alguns adendos aqui, pessoal. Primeiro, eu vou deixar ainda esse link aqui na descrição, nos comentários, pra quem quiser colocar o seu nome e e-mail pra também receber por e-mail o desfecho dessa operação. E quero comentar também em relação à questão da isenção do imposto de renda. No vídeo, eu falei que a SINC ainda tinha a isenção do imposto de renda mesmo pra vendas acima de R$ 20 mil, que era um benefício fiscal que ela tinha desde 2014. E, na verdade, eu fiz o vídeo sem olhar a parte do RI e também não recebi nenhum e-mail do ASINC, apesar de ser cadastrado no mailing deles. Inclusive, uma pessoa alertou que ela tinha perdido e, realmente, ela perdeu no dia 5 de setembro essa isenção do imposto de renda. Eu coloquei ali, coloquei uma errata, mas, como algumas pessoas não leem comentários, eu quero reiterar em relação a isso, desde o dia 5 de setembro, a SINC não tem mais essa questão da isenção do imposto de renda. Então, vendeu acima de R$ 20 mil, tem que preencher a DARF lá pra pagar o IR. Eu vou deixar também os nossos produtos de recomendações, pessoal, pra quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito das nossas recomendações. E esse tipo de recomendação da SINC está aqui no nosso produto Full Trader. Ele tem as recomendações de médio prazo, de longo prazo, que são as do Invisto em Ações, e também as de Swing Trade e essas do rastreador de tendências. Vou deixar pra vocês os nossos relatórios grátis, a lista do Ates. E pra quem quiser, pessoal, a gente criou nessa última segunda-feira, na segunda-feira passada, desculpa, o nosso canal aqui no Telegram, que eu acredito que é o mais certo que vocês vão conseguir receber as informações, já que no Ates a gente tem várias listas de distribuição. E aqui, né, vocês se cadastrando ali no nosso canal, vocês vão conseguir receber tudo de uma maneira mais direta. Pra mim é a melhor ferramenta que tem essa aqui do Telegram. Tá certo, pessoal? Então a recomendação, pra quem entrou na recomendação, é seguir posicionado na SINC. Uma vez por semana a gente faz os vídeos falando a respeito da nossa estratégia do rastreador e qualquer alteração aqui nessa operação da SINC que a gente passa pra vocês. Tá certo? Um abraço a todos e até mais!